...movimento até procurar a melhor opção. Mal com o Bobioi, perdeu! Gurgel, tem espaço, Gurgel bate com desvio, Angelo! Com quem fica ali atrás, o Carlão tá por lá, o goleiro Deivão também. Caires, batida aberta! GOOOOOOOL! Lançamento na frente e ficou ruim pra ele agora. Na boa, gol Cardoso, rolou pra fazer, perdeu, Tom! Pegou embaixo da bola, ela subiu! De frente pro gol, Gustavinho, mais no fundo ali aparecendo o Carlão. Gustavinho passou, vem Carlão direto pra defesa do Angelo! A marcação respeitar a distância. Toca atrás do Gustavinho, Carlão! Espetacular, Angelo! Mas ainda quer nesse primeiro tempo, Kevin tentou a tabela, Kevin! Espetacular de novo, Angelo! Ele faz a defesa, tinha pressa o timeiro... Bola aberta do Tom, buscando o Bruninho. Corte bonito, Bruninho rolou no meio, pediu a falta, Bruninho... Bate, defendeu o Deivão! Espetacular e aí tem faldo! É, vamos ver de novo. Desca, Carlão na bola, Carlão! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Cascavel! Do artilheiro! Tenta escapar ali o Malcom, rola atrás, bola de graça. Contra-ataque perigoso, Gustavinho pra virar! São os três na bola, dois jogadores de campo, Mourão na barreira. Passa, Kevin, passa o Gustavinho, Carlão, rolou, bola aberta! Dieguinho! GOOOOOOOL! Na bola, Caio Barros, distância grande, Caio não bate, soltou pro Caio, e giro bonito, bate! GOOOOOOOL! Do Campo Mourão! E um lindo... Zequinha, vem ele na bola, Zequinha! A bola bate na linha, a arbitragem diz que não entrou, Kevin aproveitou, sobra o Gustavinho, defendeu o Ângelo! Espetacular, Ângelo! Que pancada do Zequinha! Ela pega no travessão, caiu na quadra, a arbitragem diz que não foi depois da... Toque feito na frente pro Mikuin, bola aberta! E o Edmar segura, deixa atrás, Kevin, defendeu o goleiro, voltou! A organização ali do Caio, pintou contra-ataque agora! É o Cascavel chegando, veio o terceiro! Espetacular, Ângelo! GOOOOOOOL! Zequinha, cavucada por cima, Dieguinho, bate! GOOOOOOOL! Do Cascavel!